Vamos dar de volta no Jogos do Grêmio para mais um jogo do Grêmio. Eu estou aqui com o Matheus. Fala sua história aí, Matheus. Eu estou planejando desde o início do ano e, infelizmente, hoje pode ser despedido do Soares. Tem um pouquinho de motivo. Vim de Barreiras, Bahia. Um abraço para Barreiras. Amo vocês. Um abraço para minha família. Estou a 3.000 quilos longe de casa. Estou aqui para curtir o Grêmio e torcer para uma vitória da gente. É isso aí. Pelo amor ao Grêmio e para acompanhar os últimos jogos de Luizito Soares. Gostou dele no Grêmio? Ah, cara, é um jogador histórico. Para o Rio Grande do Sul, para o futebol brasileiro, ele tinha que ficar mais um ano. É verdade. Um abraçamento para o futebol brasileiro. Valeu. Bom jogo aí para nós. Então, começou o jogo agora com novidades. Kaique, titular e também Natanja Dante. Bora lá. Eita. Vai vir aí. Vai vir. Vamos. 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 Vamos lá. Aqui o jogo está 3 minutos. Quase a simbola agora. Meu palpite para hoje, 3 a 0. Vai ter o gol de Soares. Então, flipão. Meu palpite que vai ser 1 a 0. E o gol de Natan Fernandes também. Olha aí. Vamos lá. Gol de Natan Fernandes, gol de Soares. Vamos lá. Nos 3 a 0. D**** r doit rear da surtout pelos naORS que conseguiu. Vamos lá. Aiii, Vá deserved oi mais de casa. Merda. Mano, eu não gostei. No mané, mano. O cara é o mané. É o mané. Sagarinho, voou? Ó esse oyun, esse curiいた tem rios agora. Muito, velho. A gente tá querendo ainda há muito tempo. Demolou demais, eu vou votar. Eu acho que se votar, eu vou votar. Falou sério. Acho que umas quatro rodadas atrás. Quatro rodadinhas atrás, o Kaique e o Natão Fernando. Tipo lá, a gente era campeão. É, velho. É muito... Esses errinhos que complicam. Esses errinhos, tá ligado? Não dá, mano. A gente viu que não dava granto. Por que que deixaram até agora, velho? E a gente fala, não é dessa rodada, não é dessa turno, não é do turno passado. É, mano, é desde 2021. Desde o rebaixamento a gente fala isso. E estamos aí, né? Quase sendo campeão. Uma droga, um grande ter ganhado tanta oportunidade. Vamos ver, né? Também... Não sabemos também se o Kaique é a melhor opção. A gente não sabe se o Kaique é a melhor opção. Pássico, pelo menos, tá tentando agora. Vamos lá. Pelo que a gente está vendo, o Farco não está dando gol e o Júnior está dando gol. E agora? Decisão, gol, não empetimento. Pô, deu gol, velho. Deu gol, velho. Uma falha, uma falha ali para o Carvalho desmover. E aí ficou aquela cara com o Kaique. E aí gol do Goiás. 1x0, cara. Daí é triste, velho. Sob a instituição do Júnior agora vai entrar no programa, só não saber se ele vai sair. Na campanha, ele vai levar amarelo. Vamos saber se essa primeira ou não dá o tiro. Dá o tiro. Dá o tiro, o Passajudo vai entrar no programa. Vamos, Kaique. Vamos, Kaique. Vamos, Filipão. Falta mais um, hein. Claro, falta mais um. Tem que vir a doar. Vamos lá, senhor. Vamos lá. Vamos lá, senhor. Vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que a gente nunca criticou o Ferreira, mano. Putz, ainda bem. Eu acho que daqui nunca me esqueça de ser, mano. Também acho, mano. Também acho. Hashtag FicaFerreirinha. Os que estão aqui do nosso lado não entendem nada. Não entendem, não gostem. Não gostem, nunca lindem. Não, preferem o grano. O grano, o que? Pelo amor de Deus. O chão. O chão. A CIDADE NO BRASIL 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 a gente ainda foi os primeiros, a gente foi os dois primeiros a conseguir tirar foto com ele, então a gente tirou de qualquer jeito, pegamos a câmera aqui, frontal meio no tremelique mesmo, tiramos do jeito que deu, mano, do jeito que deu mas tá aí as fotos, né, Filipão? Não importa ser fãzão ali, de pegar foto tremelique mesmo que nem fã, cara, que é o Luiz Soares a maior contratação da história do futebol gaúcho que sai do brasileiro Exato, então, cara, a gente não sabe quando é que esse cara vai estar por aqui de novo depois do jogo contra o Vasco então a gente não sabe nada, né, o que vai acontecer depois de dezembro a gente sabe se daqui a pouco ele fica mas a gente aproveitou, a gente aproveitou o momento que era hoje contra o Goiás e contra o Vasco, cara, vai ser muito mais complicado, então hoje foi uma oportunidade que a gente teve, a gente tentou também aí um autógrafo mas tava difícil muita gente, muita gente aí não teve como mas, gurizada, é isso aí, o vídeo tá encerrando, conseguimos aí uma vitória uma vitória importante, né, Filipão uma vitória aí que cara não nos coloca dentro do G4 mas dá chances, né não morre hoje a esperança de a gente entrar com uma vaga direta aí na Libertadores o que, na verdade, além da vitória o que é legal do jogo de hoje é ver o Nathan Fernandes porra, mano, que guri bom, né que é um guri que tem potencial inclusive é muito legal de estar na zona mista, né ali no Atec porque a gente pode dar parabéns pros caras claro, a gente dá parabéns pro Nathan Fernandes pro PP pro PP, exatamente pô, mano cumprimento o Kaique cumprimentamos o Nathan Pescador também então, pô, mano, é legal isso aí trocar essa ideia aí com os jogadores isso aí é muito da hora, mano muito louco e cara, em 2024, gurizada promete pô, irmão, promete demais então, mano, acompanha aqui te inscreve no canal te inscreve no Papo Copeiro vai ter muita coisa ano que vem então, vocês não podem perder, mano acompanha quem vocês sabem que dá opinião que é torcedor do Grêmio e que traz conteúdo de qualidade tá, gurizada então, continuem acompanhando a gente que ano que vem, em 2024 vem com tudo, né, Filipão? cara, promete, velho promete muito acompanha o canal do Noteg e não esqueça também do Papo Copeiro do podcast do Noteg é, mano é, nosso podcast da torcida do Grêmio da torcida do Grêmio então, isso aí, mano todo mundo aí se cadastrando não, se inscrevendo no Papo Copeiro e também no canal Noteg aqui embaixo e se cadastrando também, né aposta, ganha te cadastra primeiro link do comentário fixado que tu já ganha 5 pila tu vai ajudar aqui o canal bastante, bastante, bastante tamo junto um abraço até o próximo vídeo valeu